E aí galera, beleza? Eu venho aqui passar no início do vídeo pra avisar que eu estou viajando... Não, não, na verdade não. Nesse dia que tá saindo aí o vídeo, eu estou pegando o avião, na verdade, eu vou pegar o avião hoje. Eu vou tentar gravar o máximo possível lá pra vocês, né, lá pra Orlando, pra quem não sabe. Infelizmente eu tentei, quer dizer, felizmente eu programei alguns vídeos aí pra vocês, né, pra quando eu estiver fora. E eu quero recomendar um canal aqui, galera, que tá ajudando muito, tá ligado? O cara é muito parceiro, né. O cara desenha pra caralho também, tá ligado? Que é o Master, então vai lá no canal dele e se inscreve lá se você gostar. Se você quiser acompanhar o conteúdo dele, você se inscreve, deixa o like no vídeo dele lá e pá. Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que vêm sempre apoiando. Um abraço, fiquem com o gameplay que tá muito da hora. Tchau! E aí, galera, bem-vindo para o próximo vídeo. Se inscreve no canal aqui é o Gameplay de Hardcore Games. Estamos aqui de Kit Thor, né, MCP. E aí, galera, eu estou aqui com o projeto da Nightwing V2. Mas, cara, bastante gente me chamou lá no Twitter pra falar da textura também e pra ver se podia fazer a V2 dela. Cara, muito obrigado. Infelizmente, essa V2 aqui não tem nada de diferente, galera. Apenas essas armaduras, cara. Essas armaduras são muito, véi. Infelizmente eu esqueci, mas se foi você que fez, se apresenta. Tipo, então tá calogo do... Depois eu vou procurar esse tweet, galera. Depois eu vou procurar. Tá calogo do Nightwing, mano. No peitoral, véi. Tá muito bem feito. Sério, tá uma coisa muito bem feita mesmo. Muito obrigado. E quem sabe aí vocês não possam me ajudar a ir a fazer a textura. Claro, a maioria das coisas vão ser pra mim. Também estou pensando em mudar os cogumelos, essas hotbar aí. Porque eu quero coisas realmente só feitas por mim, tá ligado? Mas, beleza. Ou editadas, pelo menos editadas. Por exemplo, essa hotbar aqui eu não peguei nada. Só editei a tira do Flap Play, né? Galera, olha quanto pouco player tem no servidor. Caralho, galera. Puta que pariu. Vamos tentar dar sorte aí. Vamos tentar dar sorte. O 3 nega que vocês estão vendo, né, galera? Isso é louco. Menos um. Pegou um gladio. Obrigado. Eu acho que provavelmente isso daqui é um time de 3, hein, cara? IGF like, que ele falou. É o mito mitoso, casquinho do Wesley e do Neox? Caralho, não estou fazendo kick drop, vou morrer. Caralho, acho que eu não fiz kick drop. GG, matei. Porra, GG, porra. Para mim, vai morrer. Opa, tem um time ali. Um cara lutando contra o time. Caraca. Puta que pariu. Um ninja e um viper. Caralho. Agora eu vou tentar atrair só o ninja Só o ninja Uso ninja, porra Não usou Porra, não usou Como é que eu vou matar esse cara bugado no chão, velho? Como eu vou matar esse cara bugado no chão, não tem como Na moral, ele tem que te bugar do chão Pra gente começar aí é uma luta Matei um O cara tá socado no chão, velho Tá sem sopa Matei Jeff GG, matamos um time aqui Caraca, o cara tava socado no chão Eu dei um hit nesse ninja aqui, ele morreu Né... O cara aqui, velho Matei Falei que tava gravando antes, pelo menos Tô gravando sim Mas de boa Ok, velho Tipo, eu não curto fazer muito gameplay dois em um Que eu já perco uma gameplay, tá ligado? Já é difícil conseguir Né... Mas agora eu tô tendo mais facilidade, digamos Vamos dizer assim Tô tendo mais facilidade Beleza, galera Vamos fazer aqui nossa espadinha de iron Né... Que a gente... Que dropou lá do cara Não peguei iron Só tô fazendo porque é dobro mesmo, tá ligado? Dropou Eu tenho que aproveitar Se tiver mais um time já vai ser mais fácil de a gente matar Ah... Uou, o cara... O nosso cara pegou uma partida de três De dezesseis jogadores pra ficar foado É intenso, galera Ele também tá com calça Eita, porra É... É tenso, velho Não tem como negar, não É tenso Mas vamos lá Vamos tentar, né Não precisa nada É nóis Botei fogo nele Uou Uou Caraca Rapaz, eu fiquei com dois corações assim Nada, velho Tudo, tudo não pode Concordo, cara Você tá reclamando o dano AP E eu tô sem armadura, tá ligado? Esse cara tá morrendo, velho Esse cara tá morrendo Matei GG, cara Caralho, galera Era uma toma aqui um semi-fuai Era um pelado GG Ah... Ele tava com pouca sopa Sei lá o que que houve Que pariu Eita, tá minerando Que bonito, hein Rapaz Caramba Gladiator Os caras minerou nessa partida, velho Não é possível, mano Caraca Devia ter pegado mais sopa Se eu soubesse que ele é gladiator Tinha pegado mais sopa Se esse cara jogar bem, já era Afinal, minha armadura também tá Com menos Durabilidade Então... Né? Cara, gladiator não me comporta Nem um pouco, cara Eu odeio lutar em gladiator, mano Vou ficar parado no lugar, ô Caralho Caralho, ferrer craft, mano Porra, GG Vem comigo, vem contigo, moleque Ele fez recraft também Agora deu pra ter certeza Eu demorei pra caramba também Aí eu te pergunto O que que aconteceu aqui? Eu não sei Morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Caraca, o cara... Como assim, velho? Já sei Aguenta, velho Aguenta aí Aguenta firme Puta que pariu Minha mão já tá doendo muito Ele tá tentando usar o gladiator Pra ter tempo Pra fazer alguma coisa Viu? E vai ter, vai ter tempo Porra, caralho Esse gladiator Filha da puta Minha mão vai atrapalhar Se ele ganhar Foi por causa disso, mano GG Usou bem o kit Infelizmente eu não tenho Acesso ao touro aqui, né? Vou botar fogo nele Morri Caraca, velho GF, mano Galera, vocês viram Infelizmente O cara Pegou a partida pra mineirar Não teve jeito É, foi isso Essa foi a gameplay Espero que vocês tenham curtido Caralho, velho Mas de boa Foi isso Um abraço Tchau 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 Tchau